E o vencedor é? Ah, ele é aqui do interior de São Paulo, começou nas categorias de base do Havaí, teve passagem relâmpago pelo Corinthians, marcou o primeiro gol como profissional pela Ponte Preta e chegou ao Flamengo em 2015. No rubro negro carioca, trabalhou duro, teve paciência pra esperar a oportunidade na hora certa e quando ela pintou, conseguiu se consolidar entre os titulares do time de Dorival Júnior. O vencedor é Rodinei, do Flamengo! É uma honra receber o Rodinei aqui, não é a primeira vez que ele ganhou o nosso troféu Mesa Redonda, mas agora como campeão brasileiro, campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil. Uma alegria te receber aqui, Rodinei. A alegria toda minha, boa noite pessoal, que agora vai sair no Ao Vivo, então é boa noite. E muito feliz de mais uma vez estar aqui junto com vocês. Você é fera, a gente gosta muito de você, sabe da sua competência, do seu trabalho, mas uma coisa eu quero destacar em você, críticas e tal, decisão da Copa do Brasil, todo mundo vendo, você vai, pega a bola e bate o pênalti e faz o gol. Cara, você é fera, você, eu tenho que falar que é fera, eu falo outro nome, você é fera. É, primeiro falar que o professor me botou na furada de deixar pra mim bater esse pênalti aí, mas graças a Deus estava concentrado e o papai do céu estava no comando e pude fazer o gol pra dar alegria pra nação rubro-negra. E a nação rubro-negra quer saber o que vai acontecer agora. O flamenguista quer que você fique, e você vai ficar ou não? Pô, eu também quero saber o que vai acontecer. Eu agora quero curtir minhas férias, desfrutar com a família, amigos e deixar meus representantes cuidando disso pra definir o meu futuro pra 2023. Por favor. E com saudação rubro-negra, acho que eu te entrego o troféu. Parabéns, parabéns. Valeu, parabéns. Obrigado, obrigado por tudo, pessoal. Valeu. Parabéns, parabéns. Muito obrigado. E o vencedor, é? Opa, ele é de Diadema, aqui na Grande São Paulo, mas chegou ao futebol profissional no Vitória da Bahia. Da Boa Terra ganhou o mundo. Benfica de Portugal, Chelsea da Inglaterra, Paris Saint-Germain, na França, e Seleção Brasileira, colecionando títulos por onde passou. Na volta ao Brasil não foi diferente. Somou mais duas taças à farta galeria de troféus, à Copa do Brasil e à Copa Libertadores da América. O vencedor é Davi Luiz, do Flamengo. Que maravilha, Davi Luiz. Uma honra te receber aqui. Uma alegria muito grande. A gente está acostumado a te ver lá longe, né? Aqui no Flamengo você já está pertinho. Aí Benfica, Chelsea, aquele cara aqui, aquele brasileiro que representa muito bem o nosso futebol. De repente a gente vê aqui no Flamengo. E domingo eu fiquei impressionado. Você, todo ano, depois de ganhar tudo que você ganhou, comemorar daquele jeito, foi muito legal. Parabéns. Boa noite a todos. Sem dúvida nenhuma, é um prazer muito grande poder voltar ao Brasil, poder voltar a um grande clube e dar continuidade àquilo que eu vim fazendo durante a minha caminhada. Muitas pessoas me ajudaram. Então é um sentimento de gratidão. A gente não chega a lugar nenhum sozinho. E com o Flamengo também não foi diferente. Então estou muito feliz. E na hora de comemorar, é hora de comemorar. Davi, você falou da sua caminhada. Eu também falei Europa e tal. Mas não foi um caminho fácil para você, né? Você é uma pessoa humilde aqui da nossa região. Como é que você conseguiu dar esse salto tão importante? Eu, por exemplo, descobri você no Benfica, já jogando pra caramba, né? Como é que foi isso? Eu nasci em Diadema. Saí de Diadema quando eu tinha 14 anos para fazer um teste no Vitória da Bahia. Voltei ver meus pais só com 16 anos e meio. Dois anos e meio não vi minha família. E quando eu vi, de repente, estava jogando como meia. E depois de seis meses virei zagueiro e estava no profissional. E foi a oportunidade que Deus me deu. Abracei com coincidentes e com 18 fui embora para a Europa. Davi, você falou com uma certa emoção. Eu fiquei dois anos sem ver minha família. Você estava numa situação tão complicada que não dá para vir da Bahia aqui para ver seus pais? Ou eles irem até lá? Era menos uma boca em casa. Era melhor ficar lá mesmo. Era difícil. Acho que talvez seja a realidade da maioria das pessoas, dos jogadores. A gente opta por jogar futebol. O primeiro oxigênio é tentar mudar a vida da nossa família. Então, para mim não foi diferente. Novamente vou tentar pegar a oportunidade para valorizar a história do Rodinei. Porque talvez seja uma das melhores coisas que aconteceu para mim neste ano. Porque Quando a gente chega parece que é fácil, né? Rodinei é o que retrata muito o nosso futebol e a nossa sociedade. Encontrei um menino órfão. Órfão no sentido de Ninguém querendo apoiar um dos maiores talentos que a gente tem no nosso futebol. E são muitos que passam por isso. São muitos que Que ficam pelo caminho Simplesmente para as pessoas não se interessarem E saber quem é a pessoa que está do outro lado. O Rodinei é É brilho É luz Ele subiu no palco e não teve uma pessoa que não sorriu De forma espontânea. E quando eu pude encontrar ele aqui no No Flamengo Eu enxerguei uma pessoa que estava Sorrindo pelo fato de ele ter sobrevivido na vida. Ele sobreviveu. Ele venceu aquilo que Todo mundo falou para ele que ia ser impossível. Então Falar de mim eu não gosto. Eu prefiro falar de uma pessoa que me ensinou Do primeiro dia até hoje. Desde a forma que ele subiu aqui Desde a forma que ele é A pessoa que ele é E Se tem Alguma coisa também que me motivou Este ano A gente tentar dar a volta por cima Em tudo que a gente fez Porque foi um ano muito difícil no início Uma das histórias que me motivava todos os dias De acordar e ser o primeiro a chegar E chegar antes que ele Que eu tinha feito um trato com ele Tinha que chegar primeiro todos os dias E aí Eu chegava dois minutos mais cedo que ele Só para ele entender que Que ele tinha que fazer isso Ele começou a fazer antes que eu E aí depois eu atrasava para ele ser o primeiro Para ele se sentir Credível no sentido de que Agora eu virei um profissional Então Eu dedico Esse meu troféu A ele e a todos os meninos Que eu tive a oportunidade de conhecer aqui no Flamengo Que coisa bonita Parabéns E é uma honra a gente receber um cara tão humilde Que a gente conhece tão pouco Mas sabe quem é Agora um pouquinho Do nosso Davi Luiz Parabéns 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 Foi muito bom te conhecer pessoalmente Obrigado Deus abençoe os três Obrigado 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 O vencedor é Ele nasceu numa cidade bem pequena Com apenas 2.500 habitantes Dali ganhou o mundo Primeiro passando por um clube da capital Para depois alçar voos maiores Na seleção E depois atuando fora do país Chegou ao atual clube em 2019 Ganhou praticamente tudo Do campeonato regional A Copa Libertadores da América Trabalho coroado Essa temporada Com títulos E a convocação Para a Copa do Mundo O vencedor é Arrascaeta Do Flamengo Bom, como todos nós sabemos O Arrascaeta está com a delegação Do Uruguai Para a disputa Da Copa do Mundo Que começou hoje Mas ele nos concedeu Uma entrevista Antes de embarcar Arrascaeta E foi o que aconteceu A gente comprou a ideia do Dorival E a gente terminou Fechando o ano Da melhor forma Agora me fala O que representa para você Ganhar novamente o troféu Mesa Redonda Acho que o reconhecimento Do trabalho Durante todo o ano Então Fico feliz Mas Como sempre falo Tento dar o melhor Para o time Sair vencedor Para quem você dedica Este troféu Mesa Redonda Arrascaeta Para meus companheiros E para a nossa torcida Que está apoiando Durante todo o ano Para conquistar Coisas importantes Muito bom Boa sorte Arrascaeta Na Copa do Mundo Não muito Mas boa sorte Que o Uruguai Pode pegar o Brasil Já nas oitavas de final Então Muita sorte Porque o trabalho dele Seja muito bom E o vencedor é Opa Carioca da Gema Surgiu nas categorias De base do Fluminense Desde cedo Chamou a atenção Pelo aguçado faro de gol O bom desempenho Do tricolor Das laranjeiras O levou A Fiorentina Da Itália Depois de uma rápida passagem Pelo futebol europeu Retornou ao Brasil E soube Ter paciência Até achar uma vaguinha Entre os titulares E desandar Fazer gols Faturando Copa do Brasil E Libertadores Em 2022 O nosso vencedor é Pedro do Flamengo O Pedro jogou tanto Esta temporada Que foi convocado Pelo título E pelo povo brasileiro E vai disputar a Copa do Mundo Com a seleção brasileira Antes de embarcar para o Catar O Pedro nos concedeu Essa entrevista Pedro, obrigado por nos atender Esse foi o melhor ano Da sua carreira profissional? Ah, acredito que foi sim Um dos melhores da minha carreira Se não o melhor O jogador O jogador E chegou dando moral Para todo mundo Dando confiança E cada dia Cobrando a gente Também para dar o nosso melhor Acredito que O grupo todo Também gosta muito Do trabalho dele Gosta muito Da pessoa dele Ele é como um paizão Realmente para o grupo Então isso tudo Gerou muita confiança No grupo A gente sabia da nossa qualidade E ele chegou para Para deixar o nosso nível Ainda mais alto Para quem você dedica Este troféu Mesa Redonda? Ah, dedico para Para minha família Que sempre esteve comigo Em momentos difíceis Junto com a minha namorada Também Então vou dedicar Este troféu para eles Depois de um excelente trabalho No Ceará Foi escolhido para substituir Paulo Souza No comando do Flamengo E o resto é história Duas finais Dois títulos E a consagração De uma carreira Que em 2022 Completa 20 anos O vencedor É o querido Dorival Júnior Do Flamengo Dorival Júnior Parabéns Um ano espetacular E aquilo que a Michele falou No começo do ano Você estava quietinho De repente aparece o Ceará Você volta Acho que nem você Imaginava terminar o ano Desse jeito É difícil né Flávio Boa noite a todos Um prazer Uma satisfação É difícil você imaginar O que vai acontecer Eu acho que o profissional Ele se prepara sempre E ele deve estar Preparado a todo momento Para toda e qualquer condição Que apareça Eu fiquei um ano e meio Praticamente afastado Nesse último momento Por uma necessidade Que eu tive E eu fiz praticamente Um reinício Da minha carreira E uma coisa importante Aquele dia inclusive Que eu estive aqui Foi Se não me falo a memória Foram dez dias antes Até do acerto com o Ceará Eu falei que o primeiro clube Que aparecesse A partir daquele momento Que eu aceitaria o desafio Independente de quem fosse E foi o que aconteceu Eu acho que no Ceará Eu voltei a ter prazer De poder trabalhar E de repente Eu tive uma oportunidade Um convite Que eu não imaginava Que acontecesse Nesse momento Mas tinha comigo Internamente Que essa terceira passagem Pelo Flamengo Não seria por um acaso E eu sabia Que em algum momento Eu retornaria ao Flamengo Então pra mim Quando apareceu O convite E eu nunca havia Saído de um clube Nesses Dezenove Completando agora Vinte anos Como profissional Eu procurei A diretoria do Ceará E falei que eu estava Tomando uma decisão Pelo meu coração Pra mim foi uma satisfação Poder estar vivendo Esse momento Dentro de um grande clube Como o Flamengo Com grandes jogadores Que aí estão Enfrentando grandes adversários Que nós enfrentamos Ao longo de toda a temporada Que não foi uma temporada Simples, fácil Mas altamente prazerosa Você enfrentou Uma doença grave Da sua esposa Por muito tempo Depois você também Foi cometido Uma doença muito grave Você ficou quietinho Lá cuidando da sua vida Deu uma volta por cima Venceu essas doenças E voltou Desse jeito Que você voltou Com vitórias Com desafios Incríveis Conseguindo o nível Do time do Flamengo Que estava vivendo Sérias dificuldades Depois da saída Do Paulo Souza Então você é um exemplo De vida De vida Aquele homem O ser humano Que dá uma volta por cima Que consegue chegar E consegue chegar Onde você chegou Depois de estar lá embaixo Porque é muito duro Conviver com a doença Em família Você e sua esposa Parabéns Dom Henrique Você nos deixa o orgulho Obrigado Flávio Não é fácil Acho que todos aqui Passaram e passam Por momentos Instáveis Na vida Inseguranças Incertezas Mas graças a Deus Assim Pra mim Foram momentos importantes De um crescimento Pessoal e profissional Interessantíssimos Eu vejo aqui O depoimento De cada atleta E me chamou atenção Quando o Davi Pontuou Com relação A Rodineira Davi é uma das pessoas Mais Não caridosas Mas mais generosas Que eu encontrei Dentro do futebol E eu conheci por um acaso Eu conheci do nada E as vezes A gente não sabe Por que as coisas Dão certo Na vida das pessoas E esse rapaz É um desses exemplos Até Até me falta Assim Porque Eu acho que na nossa vida A gente poderia ser Um pouco diferente Se as pessoas Conhecessem A essência De cada profissional Principalmente De pessoas Como esse rapaz Aqui Que eu conheço Há anos E que nunca Vi levantando a voz Contra ninguém Para fazer Muito mais críticas Do que elogios As vezes cobranças Sim Mas nunca Críticas Desmedidas E se as pessoas Se as pessoas Conhecessem Um pouco mais A essência De cada profissional Aqui Nós seríamos Um país Muito mais justo Muito mais amigo E as cobranças Muito menores Onde os elogios Dão Mas o reconhecimento Fosse muito maior De cada um de nós Por cada um de vocês Em suas áreas De atuação Bacana Vamos entregar o prêmio Então Ao melhor técnico Do ano Dorival Júnior Parabéns aos dois Obrigado Aproveitando a presença Do Dorival Vamos fazer a entrega De uma homenagem Especial ao Flamengo Pela conquista Da Copa do Brasil E Copa Libertadores De 2022 Ah que legal Seja portador Da nossa homenagem Dorival Se depender de mim Eu não escolho Mas se depender de mim Na próxima Vamos falar O mesmo repórter O mesmo comentarista Com o técnico Da seleção brasileira Se Deus quiser Um abraço Obrigado